É melhor porque aí enquanto mais... Vem-se embora pra cá que o senhor é a autoridade máxima Ora, vaqueiro, vem dessando, vem trabalhando, tranca na mão direita, meu amigo locutor A lenda viva das vaqueigadas do Brasil e do Nordeste, Brasil Eita, vaqueiro, prepara a montaria, aperta a ceia E a gente vive mais... Senhor, no silêncio desta cavalgada eu venho te pedir a paz E assim se não ver o bem em cada um Cerra meus ouvidos a toda... E minha mãe senhora, que no decurso desta cavalgada eu te revelo a todos, amém Agora, segunda a segunda, na hora, obrigado Não acontece que você já tem um espaço Não Não acontece O Acadece é o mundo, vamos lá ver os amigos Vai E o vaqueiro gosta de forró Vai Vai Boa Boa E o vaqueiro gosta de forró E o vaqueiro gosta de forró Vai Pra câncer na mão direita Solá Pega E o FMcQuil Para o vai Então O vaqueiro Vai Ó Hooo Tanta Accept Semente Esón Bás Liquido O que é isso? Tchau, tchau. E aí? Beleza. E aí? 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 em sua campação, sua dedicada e as mãos de guardão do nosso assentamento para o recorro dos seus pais. Obrigado minha mãe, Nossa Senhora, está em cima. Obrigado minha mãe, Santa de Vídeo. Obrigado meu pai, que é descrito. Muito obrigado. E agora eu quero pedir a Deus que abençoe a todos e quero pedir a todos os cavaleiros e amazonas uma salva de forma como forçam para Jesus Cristo. Será possível que você vai ter preguiça de bater palma para o homem que morreu da cruz para te salvar? Para o homem que foi um milagre do sindicato, de espancar para te salvar? Será possível? Obrigado Jesus Cristo. Muito obrigado meu pai. Sem você meu pai, não somos nada. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva a Nossa Senhora, Santa de Vídeo! Viva a Cavalcada do nosso estado de Alagoas e da nossa querida Arapiraca! Viva a Cavalcada e Arapassouca Brasil! Viva a Cavalcada Chama! Chama! Tamo junto e misturado! Bora! Bora, vaqueiro! Bora, vaqueiro! Olha! Aqui, Pugni Pana, te woceiro! Dizir, Dizir, Ura! Ura! Tio! Pugni! Pugni! Tio! Tio! Pugni! Tio! E a cavalgada pessoal já vem lá em E aí é isso aí pessoal, estamos aqui em cima do viaduto, esperando ali a cavalgada e o Rian, dá o joinha do pessoal Rian Bora Zé! Bora Zé! Viu não! Chama! Viu não! Viu não! Viu não! Viu não! Viu não! Olha o boi! Olha o boi lá! Cheirando o pé da porteira E pegando o brilhinho dela Prefiro ver na janela A mulher como a prenda Com seu sorriso elegante Servindo de alferência Como aquele rio dela Não retalha a prenda Ele é santo O homem e o que é com o maquete Oh eee Valeu, bota a porta! Bota a porta aí! Bota a porta aí! É isso aí! Vamos embora, né? Vamos em forró! Vamos em forró! Vamos em forró! Vamos em forró! Que? Bora! Tchau! Bora! Tchau! Tchau! Chama 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.